É capaz de descobrir que o Dotson é gay, afinal ele segura não se põe enquanto grita. Hã? Que? Entendi. Obrigado, o Trinity Klan, pela informação. De fato, vai ser a minha vida, por isso que ele gritava... Não pode pornografia, não pode racismo, não pode hentai e não posso postar oa snuts da mulher do meu amigo. Oxi! Porra, mas peraí, porraí, foda, já tá botando o ganhar no cara. Ainda quer esplanar? Calma aí, Jesus amado. Não, peraí, Alken, Alken.